Olá, eu sou a professora Zizileia, da Escola Centro Educacional Azul Ibaquim. Vou mostrar um pouquinho pra vocês do nosso trabalho. Uma folha qualquer eu desenho um sol amarelo E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo Corro lápis em torno da mão e me dou uma nuva E se faço chover com dois escudos tem um guarda-chuva Se um pinguinho de tinta cair num pedacinho azul do papel No instante imagino uma linda gaivota voar no céu Vai voando, contornando... Na noite escura a lua cobre em seu manto Ponto vermelho Nas chamas ou da flor do calhando Pouca diferença faz besteira Onde o lobo vale mais? No cerrado ou na carteira? Logo o sol nasce e mostra a sina O que era vivo torna a mão Por um cerrado que aos poucos se esvai E escapa das mãos do candando, do deputado, do Brasil Que depende do cerrado As águas emendadas ligando a terra onde canta o sabiá O centro, o coração Que bombeia o sangue